Colheu, né, essa rota, então vamos construir essa carreira dentro do jiu-jitsu. E, assim, uma coisa, Alexandre, que eu tenho refletido muito na minha vida ultimamente é, assim, do tempo, né, o tempo de cada um. Porque as pessoas, elas costumam colocar a expectativa delas na outra pessoa. Comparação. Exatamente. Segredo pra derrota. Exatamente, Alexandre. Cara, eu tava viajando sobre comparação sozinho, ontem. Se você for escravo da comparação, você não arrisca, já parou pra pensar? Exatamente. Porque se você tiver que arriscar algo novo, toda escolha gera uma renúncia. E aí você renuncia. E aí aquele cara que você vai olhar pro lado, tá voando no que vocês estavam fazendo. Você fala, porra, acho que eu vou voltar pra lá. E não começa a fazer o que você faz. Cara, comparação é um veneno. Eu acho que você pode ter referência. Pô, minha referência tá lá, eu quero chegar lá. Comparação. Porque na comparação você valoriza o curto prazo, cara. Exatamente. Um, dois meses, um ano, dois anos. Você não olha o horizonte. E é ruim quando você se compara com o outro, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. A sua jornada nunca vai ser igual a outra pessoa, a jornada da outra pessoa. Se eu fosse comparar a minha jornada no jiu-jitsu, eu recebi, vamos dizer assim, eu recebi a minha faixa preta, se eu for contar os anos, em cinco anos de jiu-jitsu. Pô, foi rápido. Entendeu? Você achou muito? Não, achei pouco. Eu achei pouco. E quando eu recebi a minha faixa preta, eu falei, gente, eu não tô preparada pra isso. Você achou? Eu achei. Entendeu? E eu vejo, assim, outras pessoas que, às vezes, não recebem a faixa e ficam, tipo, caramba, mas, pô, por que eu não recebi a faixa? Eu tô aqui, eu tô treinando e aquele cara, eu bato naquele cara ali todo dia. Mas, pô, por que ele recebeu e eu não recebi? Eu nunca tive isso, assim, tipo. Mas, assim, voltando, assim, a minha avaliação do tempo é que, às vezes, a pessoa coloca a expectativa dela em você. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque eu tô começando a minha jornada do MMA aos 43 anos. Caraca, bicho. Você foi contemporânea da Kira no jiu-jitsu? É, eu comecei, assim, um pouco antes. Ela recebeu a faixa preta um pouquinho depois de mim. Lembro até o campeonato que ela tava. Foi ela que recebeu a faixa no pódio do campeonato. Mas a gente chegou a fazer algumas lutas juntas também, até no Mundial, na DCC. Legal. Nunca se enfrentaram. Já nos enfrentamos. Como é que foi? Eu tenho até uma história boa dessa nossa... Algumas vezes que a gente se enfrentou. Que, na época, assim, tipo, o feminino, como eu falei, ele não era tão valorizado, assim. Sim. E, quando a Kira chegou... Ainda tenho aqui, obrigada. Quando a Kira chegou no cenário, assim, tipo, tinham outras meninas que estavam, assim, batalhando ali por um espaço. E acho que, quando a Kira chegou, ela meio que tomou, assim, tomou a cena. E, assim, digo assim, mais pra mídia. E até esquecendo um pouco das outras pessoas. E aquilo ali, assim, me causou, assim, um certo desconforto. Eu falei, cara, a gente tá aqui trabalhando pra caramba. Só porque ela é Grace, né? Chegou ali. Então, cria aquela rivalidade, assim, com a Kira. E é interessante falar isso, porque eu gosto muito da Kira. Eu já tive a oportunidade de dar uma aula na academia dela agora, recentemente. Ah, na Grace Core? Isso. Que irado. A gente tem uma relação muito boa, assim. Mas, na época do campeonato, assim, era meio que aquele negócio... Poxa, o pessoal só olha pra ela, né? Só valoriza ela. E eu falei assim, cara, quando eu pegar ela, eu vou... Vou matar. Vou matar. Mas é aí que tá a lição do jiu-jitsu, né, cara? E, assim, a minha... Duas lições, assim, tipo, de não subestimar ninguém. Não que eu subestimei ela como atleta. Mas eu falei assim, pô, com certeza, cara. E eu, porra, eu vou matar. Eu treino pra cacete. Minha irmã só treinou. Você deve ter olhado e falado, ela é uma Barbie. Eu vou pegar ela. Exatamente. E não era. Exatamente. E, assim, a minha segunda lição foi que você nunca pode deixar o seu... Você tem que sempre se controlar. Como um artista marcial, você tem que sempre pensar nisso. Você não pode deixar as suas emoções, principalmente na hora da luta. Porque eu lembro, assim, exatamente, assim, o momento do erro da luta, assim. Tipo, eu falei, tipo, eu tava na meia guarda e, pô, minha posição, assim, que eu não perco nunca. A esgrima, tava com a esgrima, pressão do ombro aqui no... Deixa eu te cortar. Pressão dela é braba, né? Deu um abraço ali e falei, caralho. Parecia que tava esgrimando, né? Falei, pô. Exatamente, pra você ver. Eu tava com aquela posição que eu falei, é minha posição, não perco essa posição de jeito nenhum. E aí eu lembro, assim, tipo, eu falei, meu irmão, agora tu vai vir, né? Aquela pessoa, assim. E eu olhei, assim, um segundo que eu olhei, tinha um grampo no tatame. Ih, se te chorou. E, assim, tipo, cara, foi tudo, assim, câmera lenta, sabe? Assim, tipo, meu irmão, vou te matar. E aí eu olho o grampo, assim, e ela me raspa. Me raspou, assim, numa posição, tipo, só capotou. Eu tava, tipo, indo pra montada e ela me capotou, assim, tipo... Mas você tava por cima, na meia guarda dela. Por cima, isso. Tá bom, entendi. Então, quando ela me capotou, foram dois pontos. E aí, acho que ela, tipo, me capotou e pegou minhas costas. Eu virei e ela pegou minhas costas. Seis pontos. Foi isso, a luta. Caraca. A luta terminou seis a três. Puts, fez uma passagem. É, fiz uma passagem de guarda e depois ela, tipo, né? Foi pra meia guarda, ela raspou. Você inventaram quantas vezes no total, assim? Acho que três vezes, três vezes. Todas de kimono. Duas de kimono e uma sem kimono. Eu perdi pra ela duas vezes de kimono. A primeira derrota, eu vou dizer que... Por isso que eu nem comentei ela. Porque na primeira derrota... Esse campeonato, pra mim, foi um campeonato, assim, que eu tava, assim, muito... A minha alimentação não foi boa pro campeonato. Eu lembro que no dia do campeonato eu tava perdendo muito peso. Eu tava numa fase, assim, que eu tinha que perder peso pra lutar de leve. E eu, assim, não justificando a minha derrota, mas, assim, eu sei o quanto eu poderia ter ido mais longe. Não foi seu melhor dia. Exatamente. E eu lembro, assim, que eu nunca sinto sono durante as lutas e no campeonato. Eu tô sempre alerta. E nesse dia eu tinha comido dez morangos o dia inteiro, assim, tipo, lutei-se umas três horas da tarde. Não tinha comido nada, tive que fazer esteira pra perder peso. Caloria lá embaixo. Tava assim, tipo, não tinha nada no corpo, né? Tipo, tava muito fraco. Eu lembro que eu fiz a minha primeira luta, ganhei a minha primeira luta e a segunda luta era com a Kira. Pô, e a pesagem na hora no jiu-jitsu, né? Exatamente. Você lutou em déficit. Porra, dez morangos é nada. Exatamente. Então, assim, depois da minha primeira luta, me deu um sono, que eu falei, gente, eu tô com sono. E eu encostei, assim, eu lembro do meu professor vindo, Anete. Anete, você vai lutar? Vamos, vamos. Eu, caraca. Acordei, assim, então, assim, a minha primeira luta, assim, eu nem contei, assim, tipo, porque realmente... Não entendo. Mas foi uma luta dura também. Eu dei um leg lock nela, ela resistiu. E aí, eu caí embaixo, ela ganhou de dois pontos. E na segunda luta, que foi essa que eu comentei, que eu vi realmente, que eu falei assim, agora, eu vi que... Duas coisas. Você não subestimar ninguém, porque o jiu-jitsu é técnica. Sim. É um momento de distração que você se distrai ali, que a pessoa usa aquilo ali. É como um xadrez. Então, você tem que estar sempre, né, alerta. Sempre um passo à frente, mas sempre alerta. E você também não pode deixar as emoções de controlar. Você tem que estar sempre calmo, frio e saber que você, né... Ok, isso aqui é o meu jogo. Eu sei o que eu faço aqui, Ana. A comparação te emocionou. Exato. Por que ela que está chegando agora já está com todos os holofotes, enquanto eu, que estou aqui há um tempão, ainda não tenho holofote para mim? Verdade, Alexandre. Não tinha pensado por esse lado, mas é verdade. A gente falou de comparação, né? É verdade, verdade mesmo. E aí, fala, no grappling, você venceu no submission. No grappling, eu venci, foi no ADCC até que a gente se enfrentou, na primeira luta do absoluto. E aquele campeonato, Alexandre, eu estava, minha cabeça estava blindada para aquele campeonato. Você levou peso e absoluto. Peso e absoluto. Porra. É, eu, assim, tipo, eu lembro que na minha categoria do peso, eu lutei com uma menina chamada Kelly Paul, que ela estava, ela era, agora é uma transgender, né, transexual. Sério? Aham. Mas ela, ela era mulher, transe? Mulher, virando homem. E ela luta como homem agora? Agora, eu não sei se ela luta ainda. Ela, na época, ela era uma policial de São Francisco, treinava na academia Ralph Gracie. Ela era policial mulher. Isso. Agora é um homem transe, entende? É, agora ela, ela já tinha... Ela não sabe se está na competição. Não sei. Porque esse caminho deve ser bizarro, meu irmão. Ela era muito... Lutar como homem natural. Exatamente, não tem como. Não tem como. Não tem como. E ela era muito, muito forte. Aí, eu lembro que nesse campeonato, assim, eu fiz as lutas, assim, e o pessoal falou, Anete, você vai fazer a final com aquele povo. Você sabe quem ela é? E eu falei, tenho a mínima ideia. Ela já era forte? Ela era forte? Eu tenho umas... Acho que eu tenho uma foto dela no meu Instagram. Ela tinha a cabeça raspada, assim, tipo... Tinha barba, assim, tipo... Ah, já tomavam esse negócio. Tinha, já não tinha mais o peito. Acho que ela já tinha removido, já. Ela estava realmente na transição. Na transição. A perna dela, assim, tipo, tinha bastante cabelo. Então, ela já estava, assim... Forte pra caralho. Muito forte. Ela finalizou... Eu lutei com ela na categoria. Caralho. Na categoria. Acho que no peso, ela fez uma luta com a menina que eu fiz a final, com a Rosângela, no absoluto. Mas eu acho que elas fizeram uma luta de 30 minutos. Foi uma coisa, assim, que a Rosângela acabou ganhando. Mas foi uma luta, assim, bem parelha. Parelha. Tipo, assim, só foi um ponto de diferença. Mas aí, eu fiz a final com essa menina. E o pessoal perguntando, você viu quem é que você vai lutar? A Kelly Paul. Eu falei, cara, nem vi. Você deve ter passado por ela e não deve ter visto, porque ela é igual um homem. E aí, quando eu cheguei para o Olho e para a Luta, né? Eu olhei para ela e falei, caraca. Eu olhei para ela e falei, caraca. Eu falei... Aí o André, meu treinador, Anete, tu está preparada. Tu veio aqui para ganhar. Meu irmão, é a glória ou o martiri. Tu vai lá e tu vai ganhar. Eu falei, tá bom. Focada. Ganhei sem tomar um ponto. Foi perfeito, assim, a luta. Você estava bem de cabeça. Muito bem. E, assim, para o Absoluto, o promotor do evento chegou e falou, Anete, você vai lutar, vai fazer a primeira luta com a Kira, tá? E eu lembro que eu olhei para o André na época, eu olhei para ele e falei, tá maluca, porra? Tu vai ganhar. Tu veio aqui. Tu está preparada. Porque eu falei, caraca. Porque eu já, tipo, duas vezes, assim, né? Agora eu já estava mentalmente preparada para aquela luta. Porque a pressão não era só... A pressão era externa também, assim, sabe? Tipo, porque o Renzo Gracie estava no corner dela ali, né? Então, tipo, assim, era uma pressão maior. O Renzo Gracie é o braço direito do Sheik. O Sheik tem o maior respeito por ele. E, assim, eu falei, caraca. Ele, tá maluca, porra? Tu vai ganhar. Sim, mestre. Tá bom. E ganhou. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL